Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Thialian E seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Por tua primeira vez no canal, seja bem-vindo Espero que seja enriquecedor aqui o nosso conteúdo Me dá uma chance, já se inscreve no canal Bom, hoje eu não pensei em nenhum tema específico pra falar Então hoje de fato é um Devaneios Hoje a gente vai falar sobre assuntos diversos da Umbanda E te convido a pegar uma carona aqui comigo Pra gente ir junto falando sobre isso Sabe, eu já muitas vezes me peguei pensando A gente busca ajudar tanto as pessoas A gente vê tanta gente querendo ajudar as pessoas E passando por cada dificuldade, por cada perrengue E... Às vezes a pessoa Ela tava na vida dela normal Aí ela Reencontrou Ou encontrou a espiritualidade Aí ela decide trilhar esse caminho E aí parece que as coisas dão uma Desandada na vida material da pessoa Poxa, tava tudo bem agora De repente aconteceu uma série de De fatores Poxa, o que que tá acontecendo, né? Olha, a explicação que eu tenho pra isso Que a espiritualidade me deu Pra esse tipo de coisa É a seguinte Não dá pra... Não dá pra reformar uma casa Sem quebrar ela antes, né? Não dá pra fazer um omelete Sem quebrar os ovos Então Tenha certeza, meu irmão Que se acontece com vocês Se você passa hoje Uma dificuldade que você não imaginou passar É uma coisa que te pegou de surpresa Tenha certeza E coincidiu Com a tua caminhada mediúnica Com você vestir o branco Enfim Tenha certeza Que é a espiritualidade te moldando Te preparando Pra vida Pra situações que você não vai precisar mais enfrentar Ela tá te preparando Pra tua caminhada espiritual Pra que você se desapegue dos bens materiais Pra que você não tenha Pra que você enxergue menos o ter E enxergue mais o ser Pra que você possa Dar valor Às vezes às pequenas coisas Que no dia a dia passam batido Né, então Às vezes só ouvir a voz de um amigo De uma pessoa querida Dar um abraço Bater um papo A gente vive tanto Sob tanta pressão Tanto estresse Né, do dia a dia mesmo E às vezes a gente acaba se fechando No nosso mundo A gente acaba ficando duro Né, às vezes a gente teve uma desilusão Uma, duas, três, dez E a gente acaba se fechando pro mundo E a espiritualidade não quer isso da gente Ela quer que a gente Saiba enxergar tudo como Oportunidade de crescimento E de evolução Pra que você Esteja sempre apto A entregar o melhor Pra própria espiritualidade Né A gente tem que se espelhar Né, no mestre Jesus Cristo Se você Ele só fez o bem Ele só ajudou Ainda assim Foi traído Apanhou Foi judeado Foi crucificado Enfim A gente sabe de toda a história Então A vida aqui na Terra Nesse planeta de provas e expiações Não é uma vida fácil Realmente não é Mas nos cabe Estarmos sempre amparados Pela espiritualidade Uma prece Uma oração Uma conexão com o sagrado Não importa a hora O conceito de hora É nosso Não é das entidades Então Minha recomendação pra você Meu irmão Que passa por dificuldades Que não imaginou passar Ou que estão te pegando De surpresa Né E coincidem com o fato De você Ter encontrado A espiritualidade As entidades Ou reencontrado É Não desista Camine Tá De novo Não existe reforma Sem quebrar a casa É a espiritualidade Te moldando E te colocando No trilho Correto No trilho No trilho da evolução espiritual E não no trilho Da evolução material Então Se permita isso Não se entregue Tá De novo Tenha resiliência Tenha compreensão Mas não se entregue A isso Lute Batalhe Agradeça ao pai Por mais um dia E vá Luta O pai João O preto velho Que me acompanha Ele fala Né Eu já falei isso aqui Mas repetindo Ele sempre fala Meu filho Trabalhe como se Tudo dependesse Só de você E tenha fé Como se tudo Dependesse Só de mim Então Vamos potencializar O nosso trabalho Vamos potencializar O nosso conhecimento O nosso estudo E vamos potencializar A nossa fé também Meu irmão Na vida Acontecem Coisas boas Coisas ruins E a gente tem que ter A compreensão Eu tinha 23 Para 24 anos Quando eu perdi A minha mãe Então Ela teve Ela me acordou Para trabalhar E eu lembro até hoje Ela Como ela sempre Fez a vida inteira Ela Me acordou Tato Está na hora de levantar Eu chamava de Tato Está na hora de levantar Eu Ah, tá bom Mãe Aí eu ouvi Cinco passos depois Lá caindo no chão Aí eu fui brincar Ô mãe Caiu de uma dura Escorregou Quando eu fui ver Ela estava desmaiada E aí Eu lembro Intinamente De ter conseguido Pensar Liguei Para a ambulância Para o resgate Separei os documentos Dela RG A carteirinha Do plano de saúde Enquanto isso Eu pensava Nas minhas irmãs Que estavam dormindo E eu tinha uma irmã Na época Tenho, né Mas na época A minha irmã mais velha Tinha 18 anos E a minha irmã mais nova Tinha 9 Então Eu pensava Que elas não podiam acordar Para ver A mãe ali No chão desmaiada Enfim Minha mãe foi para o hospital Ela teve um AVC Ela foi para o hospital E lá ficou por 11 dias Nesse meio tempo Teve o meu aniversário Dentro desse período E Até que ela Até que ela faleceu Eu recordo no Quando teve esse fato Eu recordo de ter visto Meu pai chorando Pela primeira vez Eu nunca tinha visto Meu pai chorando Meu pai chorando E Como é que ia fazer Como é que Enfim Alguém precisava resolver as coisas Aí eu Fui Fui resolver Tinha para resolver Eu Meu pai E tal E aí eu recordo que No velório Eu percebi que Ninguém estava vindo Tipo Me amparar Olha Fica tranquilo Tudo vai dar certo Não Era eu que estava Amparando todo mundo Eu não Pode ficar tranquilo Olha Ela foi Está bem E aí Uma hora Que a gente estava Falando lá Eu peguei para falar Algumas palavras E eu comentei Eu falei Olha Em vez da gente chorar E a gente Ficar chateado Que ela foi embora Muito cedo Vamos agradecer Pelo tempo Que ela ficou aqui Com a gente Vamos olhar Pelo outro lado E Teve um determinado momento Que eu estava sentado E a minha avó Estava do meu lado Minha avó E minha dirigente espiritual Ela estava do meu lado E aí Ela me olhou Ela falou Filho Você está sentindo A tua entidade? Eu falei Estou Estou sentindo O meu caboclo E ela falou Ele está do teu lado Que eu estou vendo ele Aquilo mexeu muito comigo Mexeu porque De fato Eu estava sentindo E eu sabia Que eu não estava sozinho E realmente Não estava Por causa das entidades E porque eu tinha A minha avó Que era a minha dirigente Eu podia mesmo Parar nela Enfim Quem conheceu A mãe em cima Sabe do que eu estou falando Mas aí Quando eu tinha 27 Para 28 anos Foi a vez Do pai Chamar a minha avó E E eu recordo De ter dito Olha Eu estava Pronto Para perder Qualquer pessoa Menos ela E teve E teve todo 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 Ritual Todo O velório São situações Até Tristes Porém Você tem que enxergar Da melhor maneira possível Eu Por exemplo Eu ajudei a vestir A minha avó Isso é uma coisa Mas você não está Sozinho Então Eu ajudei a colocar A roupa branca Nela E eu recordo Que do Do local Do velório Até Até a Aonde ia sepultar Eu dei carona Para o meu tio Porque ele não Estava conseguindo Nem andar Direito Enfim E a gente subiu de carro E ele falou para mim Ele falou Ei A gente tem que cantar um ponto A gente tem que cantar um ponto Para Para enterrar a avó Aí na hora Veio na minha cabeça Eu falei Tio Por que a gente não canta Aquele ponto De De saudação Do Caboclo Sete Legos Que diz mais ou menos assim Gente Eu não sou cantor Então vocês me perdoem Esse ponto Originalmente Ele é Ele foi adaptado Para o nome Do Caboclo Sete Legos Mas diz mais ou menos assim Eu vou por mar e vou por terra Subo montanhas e serras A procura do meu pai A procura do meu pai Eu perguntei a Jurema Onde mora esse Caboclo Sete Legos Onde estás? No meio da Mata Virgem Uma voz me respondeu Eu estou onde tu estás Filho Que não esquece o pai Sete Legos E veja É assim Não foi do nada Que a gente quis cantar Que eu sugeri cantar esse ponto É para a gente não esquecer De jeito nenhum De hipótese nenhuma Que eles estão sempre com a gente Sempre Sempre Em todas as situações Eu estou onde tu estás Filho que não esquece o pai A Umbanda habita em mim Caboclo Sete Legos Habita em mim A minha avó cima A mãe cima Habita em mim A minha mãe Habita em mim As entidades que me amparam Meu pai Caboclo Sete Incruzilhadas Pai João E todas as demais entidades Vivem em mim Somos um só Então meu irmão Independente da dificuldade Que você acha Que você pode estar Não se entrega Você não está sozinho Não está mesmo Não está mesmo Se ampara na espiritualidade Faça a sua parte Se entrega Trabalhe Acredite E tenha muita fé Muita fé Que tudo vai passar Dias melhores virão Não se preocupa com isso Se ampara no que é bonito Se ampara no que é divino Se ampara no que é sagrado Se ampara no que te toca É isso Bom Minhas considerações Para o dia de hoje Foram essas Gratidão Por tudo Hoje e sempre Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Así que Tchau, tchau.